Vamos neste momento de pensamento elevado, irmos de encontro aos nossos mentores, ao nosso anjo guardião. Utilizando os recursos sagrados da prece, vamos agradecer a Deus e a Jesus por todos estes benfeitores amigos que, por vontade de Deus e de Jesus, trabalharam arduamente para estar conosco e pedem licença para adentrar em nossa casa, trazendo a luz para o nosso ambiente doméstico. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos de mais um culto do Evangelho realizado em nosso lar. Que Jesus abençoe que este Evangelho não tenha somente o propósito de trabalhar para a limpeza e harmonização dos pilares de sustentação da nossa casa, mas que o objetivo maior seja o de evangelização e iluminação do nosso espírito. Que seja abençoado para todos nós o momento do passe. Que as energias sejam refazedoras de nossas forças, curadoras das mazelas do corpo e da alma, que toda nossa família alcance a saúde, a paz, o equilíbrio durante a transmutação de energia para termos uma semana abençoada, cheia de bênçãos e oportunidades da aquisição de valores, não só materiais, mas principalmente dos valores morais e espirituais. Que seja abençoada a nossa água, que ela receba todas essas energias advindas do mais alto e se torne o o alimento espiritual de que todos nós precisamos, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 64. Melhor sofrer no bem. Abaixo uma epístola que está presente no livro de Pedro, capítulo 3, versículo 17, diz assim Por que melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal? Abaixo dessa epístola, Emmanuel nos traz a mensagem de reflexão e assim prossegue. Para amealhar recursos financeiros, que será compelido a abandonar precipitadamente, O homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades que lhe ocorrem os centros de força, trazendo a morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo em que se movimenta na terra. Encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalização fisiológica, Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o equilíbrio escuro do ódio e da ganância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, Os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, Se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento, Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe em nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra, Mas para o servo, dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, Reserva-se destino diferente. O que a epístola de Pedro e a mensagem de Emmanuel traz para nós como alerta? De que nós somos espíritos passando pela experiência humana na Terra. Recebemos do Criador a quantidade necessária de energia que precisamos para o trabalho edificante do Espírito. Nesta epístola, Pedro nos alerta que é melhor, independente da condição que nos encontramos na Terra, Sempre nos ocuparmos fazendo o bem. E às vezes nos encontramos em desarmonia, em desequilíbrio com as nossas forças, Para atender apenas as necessidades viciantes da nossa matéria. Emmanuel, da mesma forma, complementa a epístola de Pedro em sua mensagem, Nos alertando, para que busquemos, ao longo de nossa marcha terrena, Educar os nossos impulsos inferiores, A fim de nos afastar da ganância que nos escraviza no trabalho, Para amealhar os recursos materiais, muitas vezes custe o que custar, Às vezes, sacrificamos a saúde do nosso corpo para atender os apelos materiais, Não importa o preço que nós teremos que pagar por isso. Muitos de nós nos tornamos escravos de nós mesmos no que tange ao esforço em demasia, Destruindo os nossos campos de força para satisfazer a nossa ganância, De acumuladores ávidos pelos bens perecíveis do mundo, Deixando de lutar pelos bens imperecíveis do Espírito. Quando nós não respeitamos os nossos campos vitais responsáveis pela saúde do nosso veículo carnal, Vamos degradando aos poucos o nosso corpo físico, Ou seja, ao longo de nossa vida, devido ao trabalho em demasia, Devido à falta de respeito com as nossas energias, Vamos sem perceber, morrendo aos poucos, Por colocar todas as nossas energias para a aquisição dos bens materiais, Vamos nos tornando sem perceber acumuladores apenas da moeda material, Alimentando as paixões passageiras que não edificará em nada a nossa vida. Nos tornamos embriagados pela ganância, Nos comportamos como seres irracionais, Atando o nosso espírito aos campos inferiores do primitivismo, Onde castigamos o nosso veículo carnal, Primeiro com o excesso de trabalho, E depois com os recursos advindos do excesso de trabalho, Nos ocupando apenas em castigar o nosso corpo com os excessos da matéria, Os excessos das paixões terrenas, Muitas vezes o uso do álcool, das drogas, do sexo em demasia, Porque compreendemos que trabalhamos apenas para satisfazer as necessidades momentâneas do corpo, Vivemos somente para alimentar a nossa ansiedade, Desenvolvemos muitas vezes, durante esse processo, O prazer desenfreado da gula, Trabalhamos apenas para alimentar o nosso estômago, E a nossa vaidade desenfreada, Muitas vezes levando ao nosso corpo físico, Ao colapso total, Pela viciação desregrada dos prazeres que a vida mundana nos oferta, E quando não obtemos sucesso diante da ganância que alimentamos como propósito maior de nossa vida, É comum nos tornarmos espíritos coléricos, Enfermiços, Nos afastando do convívio com os que nos amam, Dos nossos cônjuges, Dos nossos filhos, Dos nossos familiares e amigos, Doentes pela ganância, Ávidos pela matéria, Muitas vezes perdemos a capacidade De uma boa relação interpessoal com nós mesmos, Perdemos a capacidade De nos relacionarmos em harmonia com aqueles que nos amam, E principalmente, Nos isolamos do mundo, Perdemos a oportunidade De relacionamento com os nossos semelhantes, De conviver com as diferenças, Então, Cansados muitas vezes pela luta diária Para alimentar a nossa ganância, Orgulho e vaidade, Práticas infelizmente adquiridas Durante a nossa caminhada, Onde deixamos de trabalhar Para a aquisição dos valores, Que realmente importam ao nosso espírito, Abortamos a nossa missão aqui na Terra, De buscar alimentar a essência maior, Que é o nosso espírito, Contaminados pela ganância, Trabalhamos apenas para alimentar as necessidades e vaidades do corpo, Então, sem forças físicas, E sem conhecimento dos verdadeiros propósitos do espírito, Enquanto almas encarnadas na Terra, Voltamos para a casa, De mãos vazias, Pois ao longo da vida não constituímos Nenhum valor que possamos levar em nossa bagagem espiritual, Os nossos esforços ficaram na Terra, Perdemos a oportunidade de aprendermos a lutar no bem pelo bem, Queimamos de forma indevida as nossas energias, Destruímos as nossas forças físicas somente para atender os gozos da matéria, E não trabalhamos na constituição de valores para edificação do espírito, Conforme os propósitos do Criador para todos nós, A lição nos convida a refletirmos sobre a importância De administrar o tempo com sabedoria, com equilíbrio, Aprendendo que é melhor sofrer no bem do que sofrer pelo mal, É o que a gente tem com muita simplicidade Para acrescentar Numa lição Que convida-nos a refletir Sobre o nosso modo de vida Sobre a importância que nós estamos dando Aos valores Que constituímos Aqui na Terra Que nós busquemos O equilíbrio Entre o ser e o ter Que nós aprendamos A sofrer pelo bem E não sofrer pelo mal E é com muito carinho Que nós acolhemos Toda a emanação de luz que recebemos dos benfeitores amigos Todas as intuições para entendimento da lição E pedimos o auxílio E pedimos o auxílio destes irmãos Para vibrarmos por todos aqueles que avizinham o nosso lar Que Deus abençoe grandemente Que todos nós que moramos no mesmo bairro Na mesma rua Tenhamos uma semana muito abençoada De paz De luz De harmonia em nossos lares Que sejamos assistidos pela bondade divina Em todas as necessidades materiais e espirituais Da mesma forma Nós vibramos Por todos os irmãos Trabalhadores Da Seara do Cristo Que alimenta De fé De esperança Todas aquelas almas ressequidas Que vão aos templos de oração Buscar o consolo Buscar a prece Buscar o aconselhamento Buscar a evangelização do Espírito Buscar muitas vezes O pão do corpo E que recebem não só o pão do corpo Mas o pão da alma Que todos os nossos irmãos Sejam abençoados Para a semana vindoura Vibremos neste momento Pela nossa família consanguínea Vibramos por todos aqueles Que já estão na casa do Pai Passando pelos educandários da alma Recebendo as lições divinas Para a iluminação do Espírito Vibramos por todos os irmãos Que assim como nós Se encontra na morada terrena Que nós possamos Durante as nossas vibrações Vibrar pelo amparo e sustentação do alto A cada um dos nossos irmãos Que não falte As bênçãos da saúde Do pão de cada dia na mesa Que não falte as bênçãos De trabalharmos juntos Entrelaçados pelos laços do amor Trabalhando na reparação das faltas passadas Buscando caminhar juntos No bem pelo bem Neste momento apresentamos A nossa família Aos benfeitores amigos E o nosso ambiente doméstico Pedimos a Deus e a Jesus Que com o auxílio Desses benfeitores de luz Que nós possamos realizar O processo de limpeza De harmonização De assepsia De cada cantinho da nossa casa Renovando as energias Refazendo os pilares De sustentação do nosso lar Que a nossa casa Possa neste momento Acolher toda a luz Que vem do alto Que as mesmas energias Que circulam no interior De nosso lar Alcance o exterior De nossa casa Que cada cantinho do quintal Seja iluminado Que todas as nossas plantas Sejam abençoadas Que elas sejam nossas parceiras Na manutenção De todo esse cordão De luz Que nós recebemos No interior e exterior Do nosso lar Através das energias Que as plantas Emanam para nós Que sejam abençoados Nossos animais de estimação O local que nós servimos A água e os alimentos Que seja de bênçãos E de luz Este momento Quando nós retornamos A este círculo de luz Para sermos contemplados Com as energias Do passe Que o passe Seja para nós O momento de tratamento E cura Das mazelas Do corpo e do espírito Que essas energias Renovem as nossas forças Trazendo para nós O equilíbrio A saúde A paz E a harmonia Para continuarmos Trabalhando Pelo adiantamento Que se faz necessário Ao nosso espírito Que toda a nossa família Seja digna E merecedora De beber nessa fonte Fecunda e infinita De energias amorosas Advindas das mãos Do Cristo Através dos benfeitores Que vieram Estar conosco Na realização Desta festa espiritual Em nosso lar Que Jesus Abençoe A nossa água Que todas as partículas Da água Se expandam Que ela receba As energias primárias Da terra De seus minerais Das águas Das plantas E do sol Unidas A esse manancial De energias Do mais alto Se transformando No medicamento De alívio De nossas dores No bálsamo De alívio De nossas aflições E no alimento Revigorante Do nosso espírito E agora Senhor Vibramos Pelo nosso Ambiente De trabalho Por cada Companheiro De jornada Que o trabalho Seja O espaço Onde vamos Buscar Com as energias Não só O alimento E o sustento Das necessidades Materiais Mas que as energias Abençoadas Do trabalho Nos traga A oportunidade Da conquista Da prosperidade Espiritual Que não nos Percamos Senhor No esforço Vazio De trabalhar Apenas Para a aquisição Dos valores Materiais Que nós Tenhamos O equilíbrio As bênçãos Do alto De buscar Na utilização Das energias Do nosso corpo As bênçãos De conquistar Este equilíbrio Buscando Apenas O necessário Para a manutenção Do nosso corpo Das nossas Necessidades Materiais Enquanto Encarnados Na terra Mas Que nos Tornemos Mais Vigilantes Em Trabalhar Também Utilizando As nossas Energias Para a aquisição Dos valores E bens Da elevação Intelectual Moral E espiritual Porque são Estes Os valores Que nós Levaremos Em nossa Bagagem De retorno A uma De suas Moradas Meu Pai Vibramos Neste momento Por todos Os lares Pedindo a Deus As bênçãos Para todos Aqueles lares Que hoje Padecem Pela prova Dolorosa Do luto Que os Corações Sejam Iluminados Preenchidos De fé De amor E de esperança Porque a separação É momentânea Pedimos Que abençoe Todas as famílias Que lutam Para a restauração Da saúde Do seu Ente querido Que seja Reparada As forças Não só Do corpo Mas do espírito Para que haja A cura Do corpo E da alma E que as famílias Permaneçam Unidas Vibremos Por todos Os lares Desfeitos Pela ganância Pelo trabalho Excessivo Apenas Para a conquista Da matéria Que todos Estes lares Busquem Os valores Do amor Do perdão Da bondade Da fraternidade Como propósito Maior de vida Que sejam Abençoados Pelas energias Divinas Do Cristo Vibramos Senhor Por todos Os nossos Irmãos Que passam Pela dolorosa Prova Da falta Do trabalho Da falta Do pão De cada dia Na mesa Que todos Sejam Contemplados Com as bênçãos E oportunidades Do trabalho Do pão De cada dia Da moradia Digna Para alimentar A sua família No sustento Das necessidades Materiais E consequentemente Espirituais Vibramos Vibramos Pela nossa Família Universal Onde pulsa Um coração Humano Que possa Ser contemplado Com as bênçãos De beber Na sua fonte Fecunda e infinita De amor Jesus Nos preenchendo De fé Luz E esperança E esperança E agradecemos Senhor Por mais Este culto Do evangelho Em nosso lar Na oportunidade Pedimos A esta mãe De amor E bondade Que abençoe E ilumine A nossa pátria Abençoe A nossa gente E unidos Nesta proposta De amor Damos As mãos Ofertando Ao pai A oração Que o senhor Nos ensinou Mestre Jesus E que o senhor Esteja conosco No momento De ofertarmos Ao pai A oração Abençoada Do pai Nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso Nome Assim na terra Como nos céus Pão nosso De cada dia Dai-nos hoje Perdoai Senhor As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixes Cair em tentação Mas livrai-nos De todo o mal Porque teu é o poder O reino E a glória Sobretudo E sobre todos nós Ave Maria Cheia de graças O senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fundo Fruto de vosso ventre Jesus Muito obrigada Deus Muito obrigada Jesus Por mais este culto Do evangelho Realizado em nosso lar E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.